Fala pessoal, Demis aqui, e hoje, bom, vocês estão vendo, eu já estou no meio de uma ação, coisa e tal, por quê? Porque estou falando com Catalina, num evento aqui, de Wake Island, e qual é o meu objetivo desse vídeo, pessoal? Eu estou carregando dois torpedos aqui, e vou afundar um carrier japonês. Esse é o meu objetivo, e eu estou, a não ser que eu quebre minhas asas agora, que eu estou tentando descer, porque eu fui fugindo dos zeros, né? E vamos frear essa caceta aqui, porque para não lançar o torpedos, galera, a gente tem que estar em baixa altitude. Vocês estão vendo o indicador na tela, too high, ou seja, muito alto, não funciona assim. E enquanto isso, eu estou fazendo a aproximação do carrier. Ainda continuo muito alto, galera, é baixo mesmo, não, não fiquem, porra, mas Demis, é baixo, para você disparar o torpedos, você tem que estar, olha só, too high. E ainda estou alto, hein? Acho que agora já está bom. Não, está não. Porra, baixa aí, fica. Caraca, você, você bem sincero e honesto com vocês. Ai, caralho, ai, porra, pegou inteiro, em cheio. Vai too fast. Porra, esse torpedos, agora vai, hein? Esparei um, torpedos um, torpedos dois. Agora sai fora, meu pé do céu. Ai, pegou meu rabo, o rabo foi embora. Aí você aperta a U, para seguir o torpedos, o torpedos, bom, você tinha que lançar, né? O torpedos, meu avô, eu caí lá no fundão. Yeeey. Puta, gente, eu vou dar uma queda. Ou seja, não deu nem tempo para... Contou um hit. Não deu o outro. Ah, ah, ah. Galera, eu vou tentar atacar de novo o navio e volto já, hein? Segura aí. Fala, pessoal. De volta aqui ao outro ataque. Vocês podem ver aqui, ó. A velocidade está boa. Agora também estou usando o Improved Torpedos. Estou usando o torpedo normal. Lembrando que... Opa, agora estou muito alto. Subi. É para dar 220 metros de altura. Caraca, desce avião. Aí, está aí, ó. Pronto. A essa altura e velocidade, eu consigo disparar os dois torpedos. Vocês podem ver que ele cria uma linha reta, né? E está lá. Só que você tem que levar em consideração que o porta-aviões está em movimento. E eu posso disparar o torpedo. O torpedo tem total alcance. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Vou disparar. O torpedo tem alcance, mas eu não sei qual vai gostar dessa porcaria, né? Ó, esparei um. Esparei o outro. Vou sair daqui agora o mais rápido possível. Porque agora o negócio vai ficar... Feio! Meu Deus do céu, sai! Esparei dois torpedos, né? Vocês entenderam. Não tem dificuldade. É só ter questão de altura e velocidade. E ângulo, né? A gente disparo. Os torpedos... Bom, errei vergonhosamente, né? Podem ver. Torpedinho andando ali. Errei vergonhosamente. Má pena. Tá, viu? Puta, que pariu. Cara, eu sou vejo o bombardear e vejo a porra acertar o meu rabo. Lá foi o meu rabo. Enfim, eu sou a vergonha pra bombardear até de torpedo. Meu Deus do céu, velho. Nossa, algum avião capotando aí, dando mortal. Então, pessoal, eu vou... Agora não. Eu sério, eu vou pegar o apago, fazer o vídeo. Eu pego um pedacinho que eu vou acertar e vou afundar o negócio. Já volto. Não basta ter só quatro portas aviões um do lado do outro. Tem que ter quatro destroyers do meu lado pra poder atirar em um único PBY super devagar, né? Aquela velocidade... Aquela velocidade violenta do PBY, né? Aqueles 1.000 por hora que ele voa. Mas é isso. Cara, eu não sei se dois torpedos de uma tonelada afundam do Carrier. Pra falar bem a verdade, eu tô bem leigo nesse assunto. Então, os PBY estão atacando lá, ó. Não sei se... Rolou alguma coisa ali. Eu tô too high de novo. Pronto. Tá aí, uma velocidade... De 50 metros de altura, você pode lançar os Improved Torpedoes. Então, como eu falei. Tem essa linha reta traçada. O final da linha reta é o alcance do torpedo. Ou seja, o porta-vião de T2 está totalmente dentro do alcance. Porém, que eu posso lançar daqui na posição segura? Posso. Mas eu não sei a velocidade do torpedo. Eu não sei a angulação que eu posso lançar e tudo mais. Então, o que acontece, pessoal? Eita porra! Tá bom. É... Não sei a que distância eu posso lançá-lo a fim de acertar o meu alvo. Então, eu vou lançar a essa distância. Esse aqui o porta-vião é bem largo, né? Mas eu vou lançar um pouco a frente. O primeiro é o torpedo. O segundo é o torpedo. É nóis. Faz o pulo para a esquerda e saia vivo, se possível. Vamos tentar. Porque tem dois porta-viões que foram pro cacete. Ó, o primeiro acertou. Eles sofreriam algum grande... Pelo menos, sei lá. Ah, não. Tá aqui a vida que eu marcando. Tá bem... Tá bem... 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 Jado. Provavelmente, eu acho que mais uma... Mais uma bomba, alguma coisa assim, em cima daquele... Aquele porta-aviões ali, eu acho que vira, ele caiu. Mas, enfim, pessoal. Eu acho que muita gente, muito tempo atrás, mas muita gente mesmo, sempre perguntou como é que solta o torpedo, não sei o quê. Enfim, você precisa ter uma certa altura, uma certa velocidade, ele vai aparecer aquela linha reta e você, dali, calcula a sua trajetória do torpedo e manda ver dentro desse espaço. Nossa, esse M2, ele tá quitando na parte ali, o cara pousou todo, todo, todo errado. Mas, é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Então, não esquece de curtir e favoritar esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal se você tá chegando aí pela primeira vez. Torpedear não é fácil. Especialmente, porta-aviões que você não tem como registrar uma kill, mas se fosse um torpedo desse aí, dá conta tranquilamente de um destroyer, tá? Dá pra deixar bem claro pra vocês, dá conta tranquilamente de um destroyer. Esse porta-aviões ali tá mais vivo, viu? Oitaca, o negócio tá virando pipoca ali, o A6M2. E esse carrier aqui era pra estar morto. Eu gostaria que dois torpedos afundassem, mas eu devia talvez não afundassem nenhum não. Então, curto, favorito, se inscreva, rapaziada. Um grande abraço, valeu, falou. Espero que tenha aprendido os atorpedear. Futuramente aí, quando chegar os navios, futuramente eu digo lá pra 2015, final, meia-etard e final de 2015. Vamos ter novidade, acredito, eu falo que pelo menos foi dito. Um grande abraço, valeu, falou, se eu fui.